Tem várias pessoas que estão sendo levantadas e aí a gente recebeu uma denúncia a respeito disso. Queria, menina, levanta o seu celular aqui, por favor. É muito grande, atrapalha a visão da pessoa que está atrás, entendeu? E aí, assim, a gente trouxe uma especialista em smartphone, que está aqui hoje, que ela vai explicar o uso de smartphone, tá? Então, eu gostaria que, por favor, recebam ela. Tá bom, pode entrar, minha filha. Você é uma especialista em smartphone, né? É, eu trabalhei com iPhones, eu trabalhei com smartphones. Tá certo. Essa é a tua roupa de trabalhar com smartphone? Essa é uma roupa de numeral card. Então, o que que está acontecendo? Olha, você vê que tem várias pessoas, ó, que elas viram as suas smartphones, elas estão fotografando. O que que está acontecendo? Na verdade, está queimando o smartphone. Então, quando eu entrei na empresa do smartphone, que é um celular mais baratinho, eu vi e descobri junto com alguns indícios da NASA, por que que queima o smartphone. O smartphone queima? Queima porque ele tem um anector de beleza. E quando a pessoa é desprevenida de beleza... O quê? Isso eu quero chamar de feia, porque é amor, né? Se chama a bicha de feia, se chama ela de desprevenida de beleza. E trabalhando ali viante. Aí, por exemplo assim, agora a gente está com um projeto de lei, para quem comprar esse smartphone, é, pelo menos, apresentar o overite. Ah, então não é, porque parece que você recolheu algumas fotos. É uma pessoa que tem no overite cinco salários mínimos, ela é, cuidada, né? Ela não mora em qualquer lugar, ela tem todos os dentes, a pele, também, né? E assim, aí também comprovamos de residência, muito importante. Dependendo do bairro, não pode ter mais... Não, não. Inclusive, em Taquera não vai ter mais. E assim, eu fui procurar... Eu vi como era esse estado no Google, quase levei um tiro. Aqui na região do centro, quem mora ali perto, assim, da Sé, da Luz, também vai poder ou não pode? Pessoal que mora ali perto da Prestes Maia... Nesses lugares, tem uma variedade de pessoas que têm dinheiro, outras não têm. Aí entra o overite. Entendeu? Por exemplo, assim, pessoas que moram em Genópolis. E Genépolis. Não é? Ganha os vídeos. Sabe, como é o nome do bairro? Meu amor, é um barulhinho caro, você não tem nem condições... Mas eu queria que você falasse como é o nome do bairro. E Genépolis. Genépolis. Olha, vamos dar uma olhada. Parece que tem fotos que você recolheu de gente que queimou o smartphone. Aí a gente pegou essas fotos que foram tiradas por smartphone. Didi? Foi o smartphone. Ó. Se não tivesse câmera no celular, a gente não tava passando por isso. É a nossa pantera no meio, com duas amigas. Ah, essa menina pombou a boca, tá onchada ainda, viu? Já faz uns dois anos. Vem pra caixa você também. O diabo veste pra cá. Isso aqui é uma duxerótica que ela tá fazendo. É a menina que tá catando piolho. E elas tão rixos. Olha isso. Olha o prato quebrado, gente. Olha o prato quebrado no novo tempo. Que não tá totalmente... Ó. Essa é uma foto antiga da Silvete. Essa tá chamando alguém pra ir pra dentro do mato. É o amigo do parque. Olha o ovo dessa filha da puta. É um javali montado. Amassa a pantera de novo. Olha aí. Prego escravesti. Olha que linda. O que é o rosto que dá essa de carro? Ela tá chatinha, tá? Sim. É Márcia a pantera de novo. A Silvete. A talha bovinha, como é a Jâncer ainda. E é a segurança. Olha aí. Toda a família da Márcia. Olha, Banana Bolt fizeram batalha. Subiram em cima. Olha aí. Estefane me curpou. Olha aí. O bom, pare de pobre. Isso aí é uma menina que eu caguei. Olha isso. E só no lixo que eu fiz. Vem pra caixa você também. Vem pra caixa você. Se é um prozgués, tá com o perfil... Para aí, congela agora. Agora eu vou mostrar pra vocês o novo smartphone que não precisa de comprovante de orelhete. Esses telefones que estão usando aqui forne o risco de queimar, por exemplo, se tiver tirando foto com o aumento do cabelo? Esse sim, né? Esse sim, né? Ah, então só pra hidrata depois que ela saiu. Tá? Meu novo smartphone pra pobre... Esse qualquer pessoa pode ter. No caso, as pessoas que têm menos condições vão comprar esse smartphone. Pra se ele quiser comprar esse smartphone, dá pra comprar com o telefone, porque eu acho que a pessoa vai ter só um consentimento de comprar na loja, né? Liga pra hoje e fala com o quê? 36661616. Fala com o quê? Fiii! 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 Tá parecido? Fiii! Olha o telefone. Ah, eu esqueci. 36661616. Fala com? Fiii! Rorvo Pinto a lavagem de bala, Rorvo Pinto. Agora você pode... Ou então chama do lado e chama da Tasca!